Não, eu não falo mandarim. Esse programa não será exibido na língua falada por centenas de milhões de chineses. Eu não falo, mas tem muita gente estudando e se preparando para viver num mundo onde a China será uma potência cada vez maior e mais influente. A China é o tema desta edição do Matéria de Capa. Todos os números relacionados com o país são surpreendentes, a começar pelo fato de que o mercado chinês é hoje o mais procurado pelas grandes marcas de artigos de luxo. E é de lá que algumas dessas empresas tiram a maior fatia dos seus lucros. Isso num país que pratica o comunismo na política e o capitalismo na economia. Crescimento econômico, comércio mundial, a influência da China e o outro lado da moeda. Os direitos humanos, internet e censura são alguns dos temas desta edição. O homem é Anta Zayichi. Com mais de um quinto da população do planeta, a China precisa manter as atuais taxas de crescimento econômico as maiores do mundo. Só assim vai conseguir alimentar, oferecer emprego, educação e outros serviços a centenas de milhões de pessoas. A importância da China na economia mundial cresceu tanto que hoje o desempenho do país não afeta apenas a população de 1 bilhão e 300 milhões. Se o ritmo de crescimento da economia chinesa diminuir, o mundo todo vai sentir os efeitos, inclusive o Brasil. Mas antes de pensar nos outros, o governo chinês sabe que precisa criar pelo menos 25 milhões de empregos por ano, 10 vezes mais do que no Brasil. Nos últimos anos, a taxa de crescimento ficou em torno de 9%, a maior do mundo. É o mínimo necessário para atender ao explosivo crescimento demográfico do país. Do total de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, 200 milhões, ou seja, mais do que um Brasil inteiro, pertencem às classes A e B. Outros 200 milhões são formados pela classe média baixa. Os demais se dividem em escalas que vão caindo até chegar ao campo, onde as pessoas vivem com o equivalente a 30 reais por mês. Nesta faixa estão incluídos 150 milhões de pessoas. O salário médio do trabalhador urbano na China varia entre 400 e mil reais por mês, mas tirando o custo da moradia e transporte, o que sobra é muito pouco para garantir a alimentação. Um dos últimos países do mundo a ter no poder um partido comunista, além de Cuba e da Coreia do Norte, a China pratica na economia um capitalismo agressivo. Esse sistema misto produziu em poucos anos uma enorme safra de milionários e bilionários. Carros, alta costura, perfumes e muito mais. A vida para uma crescente parcela da população chinesa é um luxo só. Todas as grandes marcas estão no mercado chinês e não escondem que é de lá que vem tirando a maior fatia do seu faturamento. As alemãs BMW e Audi, por exemplo, batem recordes de venda por lá. Os chineses ricos querem as marcas famosas e querem as legítimas. Para eles, nada de falsificação. Estudos de consultorias econômicas internacionais indicam que dentro de cinco anos a China vai responder por um terço do faturamento de produtos de luxo em todo o mundo. Consumidores é que não devem faltar. Afinal, em poucos anos, o capitalismo chinês produziu 500 mil milionários e 150 bilionários. O maior medo desse contingente de novos ricos é das listas de muito ricos da revista Forbes. Afinal, nem todos acumularam as suas fortunas por meios legais. Eles temem ser descobertos e ir parar diante dos tribunais chineses, que distribuem penas de morte por fuzilamento com a mesma tranquilidade de quem aplica uma prisão domiciliar em outros países. Neste clube de milionários chineses, não poderia faltar um item básico, o vinho francês. Mas, importadores chineses chegam a comprar quase toda a produção de algumas vinícolas francesas. E é cada vez maior o número de sommeliers que trocam informações em mandarim. Avô de Santê. Com reservas internacionais dez vezes maiores do que a média dos demais países ricos, o mundo inteiro está de olho nos yuans, ou melhor, nos dólares dos chineses. Dos corretores imobiliários de Nova Iorque, ao primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi. A cidade que só é pequena na letra da canção pode ficar menor diante do enorme apetite dos chineses. Só neste ano, mais de um bilhão de dólares já foram aplicados por empresas da China em imóveis comerciais e residenciais em Nova Iorque. A nova torre do World Trade Center tem seis andares reservados para escritórios de companhias chinesas. Eles também estão no Empire State Building e no Rockefeller Center. E, é claro, compraram alguns apartamentos com vista para o Central Park. Nada que custe muito acima de 30 milhões de dólares. Cerca de 60 milhões de reais. O governo chinês é o maior investidor estrangeiro em títulos do Tesouro Americano, com cerca de um trilhão de dólares aplicados nesse país. Na Europa, os chineses detêm cerca de 450 bilhões de euros em títulos da Alemanha, Inglaterra, França e Itália. Quando a crise econômica na Europa se agravou e a Itália chegou a ser apontada como um dos países em situação crítica, foi para os chineses que o primeiro-ministro Silvio Berlusconi pediu socorro. Ele pediu alguns bilhões de euros emprestados em troca de títulos do Tesouro Italiano. Mas o que os chineses queriam mesmo era uma fatia das grandes empresas do país. Com dinheiro de sobra, os investidores chineses buscam principalmente o controle de alguns símbolos dos impérios ocidentais. Em Londres, por exemplo, já compraram a indústria que produz os famosos táxis pretos, verdadeiro ícone da capital britânica. Hoje, ao pagar por uma corrida pela cidade, o cliente estará, de alguma forma, convertendo algumas libras esterlinas em yuans. Se a vida é um paraíso para quem colhe os frutos do capitalismo chinês, no andar de baixo, a classe remediada continua trabalhando duro e reclamando da alta dos preços, principalmente dos alimentos. Os comerciantes que vendem frutas, legumes e verduras nos mercados de Pequim, Xangai e outras cidades já estão cansados de ouvir as reclamações. Os preços dos alimentos não param de subir. As pessoas se queixam de que alguns produtos chegam a custar quase o dobro em relação ao ano passado. Elas dizem que cada vez trazem mais dinheiro e levam menos comida para casa. Esta é a parcela da população chinesa, calculada em torno de 200 milhões de pessoas, razoavelmente privilegiada, que recebe salários ou ajuda de parentes e consegue ir às compras. Para muitos que vivem no campo ou na periferia das grandes cidades, nem isso é possível. No comércio com a China, eles estão sempre levando vantagem. Entre outros motivos, porque mantém a sua moeda ou yuan artificialmente baixa, o que leva a uma concorrência desleal. O Brasil é um dos poucos países que vendem mais para a China do que compram. Mas isso não significa que o que é bom para os chineses seja bom para o Brasil. À primeira vista, pode parecer um privilégio a situação do Brasil com seu maior parceiro comercial, a China. Acontece que os chineses só querem comprar matérias-primas, como minério de ferro, petróleo e soja, e vendem dezenas de produtos industrializados de alto valor agregado, incluindo os eletrônicos. Este fato deixa o Brasil em situação vulnerável, uma vez que os preços das matérias-primas oscilam mais do que os industrializados. A importação em massa de produtos chineses prejudica a indústria brasileira, que se queixa da concorrência desleal. Além de tudo, alguns produtos chineses ainda chegam via a Argentina, fazendo a chamada triangulação, para se aproveitar das isenções previstas no comércio do Mercosul. Até hoje, a única parceria vantajosa para os dois lados, entre Brasil e China, foi a instalação da fábrica da Embraer lá. Mesmo assim, este ano, a unidade esteve perto de ser fechada. De olho no mundo, o governo chinês espalha institutos de língua e cultura chinesa em parceria com as principais universidades internacionais. Aqui no Brasil, o Instituto Confúcio trabalha com a Unifesp. Além desses centros, escolas particulares aparecem por todo lado. Eu fui até uma delas para saber por que os brasileiros estão querendo falar com o gigante. Essa escola de São Paulo tem seis anos. A vice-diretora conta que no começo eram 40 alunos, hoje, mais de 500. Gente como o Alexandre, que quer fazer negócios com os chineses. Ele diz que é difícil, mas espera em breve dominar o idioma. O curso é muito bacana e a gente está aprendendo e eu acho que no futuro próximo, daqui uns dois, três anos, eu procuro ir para a China e começar a fazer alguns negócios lá. Gente como a Bruna, que está no primeiro ano do curso de Comércio Exterior. Seguiu o conselho da mãe, que trabalha com recursos humanos. Ela já sabe inglês, espanhol e se prepara para o futuro. O inglês e espanhol, hoje em dia, é muito básico. Todas as empresas querem, mesmo que você não vá usar, elas querem. E você tendo o mandarim ou qualquer outro idioma, acrescenta muito para você. A professora entende o aumento na procura pelos cursos, que custam 160 reais por mês. Os negócios dentro do Brasil e China estão crescendo muito rápido. Então, procura de curso de chinês também seria muito importante. No país que se proclama comunista, a ex-colônia britânica de Hong Kong, hoje devolvida à China, se mantém como um dos principais centros financeiros internacionais. Por mais de 150 anos, Hong Kong foi uma das principais pontas de lança do Império Britânico na Ásia. Devolvida à China em 1997, a cidade se mantém como um vigoroso centro de comércio e finanças. Além de ter uma das principais bolsas de valores da Ásia, sua moeda, o dólar de Hong Kong, está entre as mais utilizadas no comércio internacional. Com 7 milhões de habitantes, a cidade cresceu em sentido vertical, que resultou num desenho arquitetônico que retrata a prosperidade e o alto padrão de vida dos moradores. Hong Kong tem um regime político e econômico diferenciado, denominado região administrativa especial. O Partido Comunista Chinês não interfere na escolha dos governantes locais e os moradores desfrutam de um grau de liberdade de expressão bem maior do que no restante do país. No próximo bloco, fuzilados os chefes da quadrilha que vendia leite contaminado e o caso das melancias que explodem. A gente volta já. A possibilidade de enriquecimento rápido desperta forte ambição entre algumas pessoas na China. Daí os escândalos de corrupção ou de abusos, como o do leite contaminado e das melancias que explodem. Em 2008, duas pessoas foram fuziladas e uma terceira condenada à prisão perpétua por terem comandado um esquema de adulteração de leite. Os acusados adicionavam água ao leite para aumentar a quantidade e, em seguida, colocavam produtos químicos que simulavam a presença de proteínas. A contaminação provocou a morte de seis crianças e causou danos à saúde de 300 mil. O governo agiu rapidamente e prendeu toda a quadrilha. O medo de comprar produtos contaminados está levando muitos chineses a cultivarem suas próprias verduras e legumes. A onda se espalhou na periferia de algumas cidades, principalmente após a denúncia sobre os melões que explodem. Agricultores acreditam que isso acontece por causa dos pesticidas e fertilizantes que contêm produtos proibidos e nocivos à saúde. Apesar da proibição, esses produtos são utilizados em larga escala pela indústria local. Para se sustentar e crescer a passos largos, a China deixou para trás há muito tempo os ideais da Revolução Cultural de Mao Tse-Tung, que implantou o comunismo no país. É o que conta o embaixador Afonso Celso de Ouro Preto, que representou o Brasil por lá durante cinco anos. A China hoje não tem nada de comunista. A China é um regime certamente autoritário, mas praticamente capitalista. Tem de comunista a bandeira, mas a China se define oficialmente como Estado comunista, mas na prática tem muito pouco de comunista hoje em dia. Tem empresas estatais importantes e pronto. As relações são essencialmente capitalistas hoje. Na época em que a China era realmente comunista, na época de Mao Tse-Tung, as preocupações eram outras. Eram de fazer uma reforma social, eram de assegurar, confirmar a segurança do país, etc. Hoje a preocupação é enriquecer, ganhar dinheiro. Existem mais de 50 grupos étnicos na China. Em meio a esse caldeirão de raças e religiões, as minorias lutam para preservar as suas tradições e sofrem com a violenta repressão. Depois da etnia Han, que constitui 92% da população, os grupos mais numerosos são os Zhuang, com 16 milhões de pessoas, e os Manchu, com 11 milhões. A etnia Miao tem 9 milhões de representantes, e os Uigures são 8 milhões. Esses últimos são chineses muçulmanos, que vivem na região autônoma de Xinjiang, no noroeste da China. Nos últimos anos, o governo chinês incentivou a migração de milhares de pessoas da etnia Han para a região. Apesar de ainda serem a maioria em Xinjiang, os Uigures se sentem discriminados pelos Han, e a convivência entre eles é tensa. Em 2009, grupos armados com paus e pedras se enfrentaram nas ruas da capital Urumqi. O conflito terminou com 150 mortos. Outra região de conflito é o Tibete, território controlado pelos chineses, onde vivem 2 milhões e 500 mil tibetanos. A religião praticada no Tibete é o Budismo, e o seu dirigente e líder espiritual é o Dalai Lama, que vive no exílio. Os tibetanos reivindicam a independência política e econômica da China. Em 1989, o Dalai Lama recebeu o Prêmio Nobel da Paz, em reconhecimento aos seus esforços para desenvolver um movimento pacífico pela independência. No país movido a carvão como a China, o crescimento econômico vem acompanhado da degradação ambiental. A população sofre com os efeitos da poluição, e a previsão para os próximos 20 anos é de aumento nas emissões de dióxido de carbono. Para gerar energia e continuar crescendo, a China queima 3 bilhões de toneladas de carvão por ano em suas termoelétricas. É mais do que Estados Unidos, Europa e Índia juntos. Desde 2006, o país se tornou o maior emissor de gases causadores do efeito estufa. O aumento nas emissões derrubou a qualidade do ar para níveis alarmantes. A população dos centros urbanos utiliza máscaras para tentar se proteger da poluição, e a chuva ácida atinge mais da metade das cidades do país. Um sexto de todos os rios da China estão contaminados, e os casos de intoxicação por metais pesados no país, que é o maior produtor e consumidor de chumbo, são cada vez mais comuns. A China já anunciou que até 2015 vai investir mais de 300 bilhões de dólares para desenvolver a energia renovável. Mas os governantes não estão preocupados apenas com o meio ambiente. Estima-se que o custo gerado pela poluição do ar, das águas e a perda de terras cultiváveis reduz em 3% o crescimento anual da China. No próximo bloco, a nova Grande Muralha da China, e o ganhador do Nobel da Paz, que foi proibido de receber o prêmio. A gente volta já. Campeã em muitos rankings de desenvolvimento econômico, a China também encabeça outros levantamentos, esses de triste lembrança. mantém os dissidentes sob marcação cerrada e é líder mundial na aplicação da pena de morte. O Prêmio Nobel da Paz de 2010, Liu Xiaobo, não pôde ir a Oslo, na Noruega, para receber a homenagem. Ele está preso desde 2008, quando assinou o Manifesto em Defesa dos Direitos Humanos, da Liberdade de Expressão e do Fim do Regime de Partido Único. Outro dissidente que sofre com a mão pesada do regime é o arquiteto Ai Weiwei, um dos responsáveis pelo projeto do estádio-sede das Olimpíadas de Pequim, o chamado Ninho de Pássaro. Weiwei foi preso e teve sua vida financeira devassada depois que apoiou o movimento em favor de outros dissidentes presos que vivem sob total isolamento. Ao sair da prisão, foi proibido de manifestar suas opiniões. Dados da Anistia Internacional mostram que a China continua em primeiro lugar na aplicação da pena de morte, executada no país por meio de fuzilamentos. A atual onda de repressão é a maior desde 1989, quando os estudantes enfrentaram os tanques do Exército durante as manifestações na Praça da Paz Celestial. Para eliminar a possibilidade de que os jovens voltem às ruas em defesa da democracia, o partido está apertando o cerco. Até programas de auditório, onde as pessoas votavam por telefone ou nos estúdios para eleger candidatos em competições de música ou dança, foram tirados do ar. Qualquer tipo de votação pode ser um mau exemplo para os jovens chineses, na visão dos chefões do Partido Comunista. A China de hoje tem duas grandes muralhas. A primeira, que todo mundo já ouviu falar, é a construção milenar em pedra que atravessa boa parte do território do país. A segunda é invisível para a maioria da população. A nova muralha chinesa, conhecida como The Great Firewall of China, é formada por dezenas de milhares de sensores que vigiam os serviços de internet do país para evitar a circulação de notícias ou comentários que desagradem ao regime. Palavras como democracia, eleições e liberdade de expressão não podem existir no vocabulário dos chineses. Se alguém tentar escrevê-las, o site é localizado e bloqueado imediatamente. Os internautas chineses também estão proibidos de utilizar o site de relacionamento pessoal Facebook e o sistema de mensagens rápidas Twitter. No lugar deles, existem serviços oferecidos pelo governo, que são estreitamente vigiados pelos sensores. A organização Repórteres Sem Fronteira qualifica a China como inimiga da internet e informa que o sistema de bloqueio criado no país é um dos mais avançados do mundo, capaz de interferir em dezenas de milhares de sites simultaneamente, a partir da filtragem de palavras. Apesar de todas as restrições, o número de internautas no país não para de crescer. Atualmente, é estimado em 457 milhões, mais do que o dobro da população do Brasil. Para se tornar a maior potência mundial, a China ainda precisa, pelo menos, dobrar as riquezas que produz. Mas além da economia, ainda há o poderio militar e a influência cultural, que são mais difíceis de serem alcançados. Seja como for, o pêndulo da história está se movendo. Veja a análise de Afonso Celso de Ouro Preto, que foi embaixador do Brasil na China. Até o final do século XVIII, início do século XIX, a China era mais importante que a Europa. Depois, com a Revolução Industrial, com o desenvolvimento da tecnologia moderna, a China foi diminuindo e o Ocidente foi subindo. Nós estaríamos, talvez, assistindo hoje ao retorno à posição de 200 anos atrás, quando a China era muito mais, tinha uma massa crítica muito maior que a Europa. Tinha poucos contatos com a Europa, mas a massa crítica que ela possuía naquela época era mais importante que a Europa. E, em certas áreas, tecnicamente, ela estava mais adiantada. Ela tinha inventado a imprensa, ela tinha inventado a bússola, enfim, havia uma tecnologia aqui, importante na China. Inventores do papel, da pólvora, da bússola, do papel-moeda e de inúmeras outras ideias que mudaram o mundo, os chineses têm uma história rica que vai há milênios antes da era cristã. No século XX, o país passou por profundas transformações, como você vai ver nesta rápida sequência. No século XX, o país passou por profundas transformações, como você vai ver nesta rápida sequência. No século XX, o país passou por profundas transformações, como você vai ver nesta rápida sequência. No jogo de cartas marcadas, conduzido pelo Partido Comunista Chinês, já está praticamente certa a eleição do homem mais rico do país, Liang Wenjian, para o Comitê Central, o grupo que manda na China. Magnata da construção, com uma fortuna estimada em mais de 20 bilhões de dólares, Wenjian lidera a lista dos mais ricos da revista Forbes na Ásia. Sinal dos tempos. Na época de Mao Tse-Tung e seu livro vermelho, Wenjian seria fuzilado se tentasse acumular riquezas. Na verdade, nos tempos da Revolução Cultural, toda a economia era controlada pelo Estado, e nem existia a possibilidade de enriquecer. As pessoas também eram presas por ouvir Beethoven, por falar uma língua estrangeira, ou até mesmo por ter um curso superior. Mas os tempos mudam, ou times they are changing, como dizia Robert Zimmerman, mais conhecido como Bob Dylan. Matéria de capa fica por aqui, a gente se vê novamente no próximo domingo, às 7 da noite. Uma ótima noite para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho